Vamos fazer mais um simulado de LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Se você está estudando para concurso, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e é um imenso prazer estar aqui para ajudar nos seus estudos. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Tem muito material interessante aqui para você que está estudando. Se você for universitário, também tem muito material ensinando a estudar, fazer o TCC principalmente e, sem mais delongas, vamos estudar. E por falar em estudar, este vídeo logo aqui embaixo apresenta 10 técnicas fantásticas para você que está estudando para concurso. O simulado é muito importante, mas é apenas uma dessas estratégias. E se você está procurando algum curso específico de matemática, redação, língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, role aqui nas descrições do vídeo, porque tem muito material que vai lhe ajudar sem dúvida alguma. Vamos começar o simulado de LDB. E a primeira questão vem de Apodi, no Rio Grande do Norte, e Itaú, também no Rio Grande do Norte, consórcio entre os dois municípios, pela Funcerne, questões de 2019. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, referenda à Gestão Democrática entre os Princípios da Educação Brasileira. A Lei 9.394, de 1996, artigo 3º, inciso 8, artigo 14 da mesma lei, o tema encontra-se detalhado. No artigo 14, retoma a ideia inicial sobre a responsabilidade dos sistemas de ensino pela regulamentação das normas de gestão democrática. Destaca a relevância da participação de dois atores considerados essenciais neste processo, dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e da participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares e equivalentes. Muito bem. Os artigos 3º e 14 afirmam que a escolarização é muito prática e que o poder público, no âmbito de suas responsabilidades, tem cumprido seus compromissos sociais na manutenção do ensino obrigatório e gratuito da educação básica ao ensino superior, definindo a idade dos 5 aos 21 anos como apropriada para garantir a obrigatoriedade. Hum, o que você me diz? O artigo 14 destaca que, dentro das escolas, há unidade no modo de conduzir o processo de ensino conforme a origem social dos alunos. O papel do gestor é promover a adaptação dos alunos ao meio social, mediante o trabalho com as regras definidas no regimento interno e no projeto político-pedagógico. Aos professores cabem a responsabilidade de elaborar o calendário escolar de acordo com as peculiaridades locais. Os artigos 3º e 14 destacam que, em uma sociedade marcada pela desigualdade social e econômica, as oportunidades precisam ser planejadas de acordo com o porte do sistema educacional, de forma que os recursos financeiros repassados pela União sejam definidos de acordo com a demanda social, garantindo transparência e a universalização do ensino infantil e fundamental. Muito bem, então, o que você acha? Qual seria a alternativa correta? No artigo 3º, aqui ele cita o artigo 3º e também cita o artigo 3º, o artigo 3º fala do quê? Fala dos princípios. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender e ensinar, enfim. Então, lá no inciso 8º, nós vamos falar da gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Ok, é isso que ele coloca. Lá no artigo 14, ele vai falar que os sistemas de ensino devem definir essas normas de gestão democrática e do ensino público da educação básica e deve respeitar algumas peculiaridades e seguir alguns princípios. Então, quais são esses princípios? A participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, que é o que consta. Aqui, esses dois atores, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto da escola, e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. O que é equivalentes? A APM, por exemplo, né? Associação de Pais e Mestres. Então, em nenhum momento ele fala dessas responsabilidades, ter cumprido o seu compromisso social na manutenção do ensino obrigatório até o ensino superior. O ensino superior não é obrigatório. Até os 21 anos, também não é até os 21 anos, até os 18 anos. Então, essa alternativa está errada. O artigo 14 destaca que dentro da escola a unidade no modo de conduzir o processo de ensino conforme a origem social dos alunos. Não. O papel do gestor é promover a adaptação dos alunos ao meio social. Não. Isso daqui é uma ideia liberal dentro da filosofia da educação. Então, não. Os artigos 3º e 14 destacam uma sociedade marcada pela desigualdade social e econômica. As oportunidades precisam ser planejadas de acordo com o porte do sistema educacional. Não. A educação é igualitária para todos, independente do porte do sistema educacional. Aliás, é para isso que existe o Fundeb. Para justamente garantir essa equidade entre os sistemas escolares. Então, alternativa correta. Alternativa A. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Então, Caxambu do Sul, Santa Catarina. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996, o controle de frequência fica a cargo da escola conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima do total de horas letivas para aprovação. A sinal de alternativa completa corretamente a lacuna abaixo. Então, aqui, a frequência mínima D. Tem uma lacuna aqui que eu não coloquei. Mas qual que é a frequência mínima que nós devemos manter na escola? Nós vamos encontrar isso lá no artigo 24. Artigo 24. 6. O controle de frequência. Ficar cargo da escola. Por isso que a gente faz a chamada. Por isso que a gente registra a frequência. E a frequência mínima exigida é de 75%. Portanto, alternativa B. Fácil essa, né? Principalmente quem já está em sala de aula sabe que essa é muito fácil. Consta no artigo 3º da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Nós já falamos sobre esses princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Primeiro princípio. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Incentivo à meritocracia escolar. Bom, já conseguiu matar essa questão? Incentivo à meritocracia escolar não é o item que vai constar dos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Portanto, a alternativa correta tem que ter as afirmações 1, 2, 3 e 4 para ser a alternativa correta. Portanto, nós vamos ter aqui 1, 2 e 5 não, 2, 3 e 4 não, 3, 4 e 5 não, 1, 2, 3 e 4. Está aqui, alternativa D de dado. A 5 está errada. Eu não gosto de ensinar técnica de chute. Bom, se você estudou, se você está se preparando, você sabe que nós não falamos nessa questão da meritocracia. Em nenhum momento isso é tratado na legislação. Se você sabe que a 5 está errada, então olha só, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. De cara, você sabe que a 5 está errada, a 5 está errada e a 5 está errada. Então você elimina a A, elimina a C e elimina a E. E, portanto, onde está a dúvida? Está apenas na primeira afirmativa, que é a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Ora, se nós estamos vivendo em um sistema democrático, um sistema que deve oferecer a oportunidade para todos e não para alguns, então ele deve manter essa igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Sem querer me alongar, aliás, é exatamente por isso que nós temos os programas aí de programas suplementares. Então quais são os programas suplementares? Alimentação, transporte, material escolar. Então existem vários programas suplementares que têm como objetivo garantir a permanência do aluno da escola. Garantir o acesso, você dá vaga para todo mundo, ok? Agora, e para garantir a permanência do aluno na escola? Porque o Brasil é um país imenso que possui inúmeras diferenças sociais e econômicas. Então, para que a gente mantenha esse aluno na escola, a gente precisa, inclusive, dos programas suplementares. Vamos lá, próxima questão. Também de Caxambu do Sul, 2019. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996. Opa, essa nós fizemos? Não, 1996, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Deixa eu mudar a cor da caneta. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Muito bem. Realização de avaliações semanais para verificar os conhecimentos dos campos da língua portuguesa e matemática. Hum, será que isso consta na LDB? Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. E possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Então, o que nós vamos ter na LDB? Nós vamos procurar lá no artigo 24, no parágrafo 5, na Línea A, falando sobre avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Sem dúvida. Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, não importa aqui. O que vai prevalecer é a qualidade e não a quantidade. Então, a questão da média, da composição de notas por média, como era na minha época de estudante da educação básica, ela já não se encontra mais em vigor. Você pode fazer isso na sua escola, mas o que vale é o que está na legislação. Então, cuidado, tá? E dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, o camarada não se saiu bem numa prova final, mas você deve analisar todo o contexto ao longo do período. Ele que vai prevalecer e não uma nota de uma prova final. Muito bem. O item 2, a realização de avaliações semanais para verificar o conhecimento no campo da língua portuguesa e da matemática. Isso não existe. Então, tira ela daqui. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado. Nós vamos encontrar isso na Línea C. Então, está correta. E possibilidade de aceleração dos estudos para os alunos com atraso escolar. Está correto. Nós vamos achar isso na Línea B. Então, está correto 1, 3 e 4. Então, 1, 3 e 4. Aqui, alternativa C. Tudo bem? Não é difícil, mas você tem que prestar atenção. Eu não vi nada que pudesse cair como uma pegadinha. É uma questão muito boa. Uma questão simples, mas que requer a devida atenção. Fraiburgo, Santa Catarina. De acordo com o artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os docentes incumbir-seão de... Muito bem. Quais são as incumbências do professor, dos docentes, de acordo com a LDB? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer estratégias para disciplinar e conformar os alunos. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e com a comunidade. Então, assinale as afirmativas corretas. E aí, qual é ou quais são as afirmativas que estão corretas? A primeira afirmativa está correta ou está errada? Então, tudo está lá no artigo 13. Então, sim, é uma incumbência do professor participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Nós temos que participar da proposta pedagógica da escola. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Sim, também é uma incumbência do professor. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Sim, também é uma incumbência do professor. Estabelecer estratégias para disciplinar e conformar os seus alunos? Não, não é uma incumbência do professor. O professor não é um disciplinador. Ou, como eu costumo brincar, um discípulo do Skinner. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional? Sim, está aqui. Como assim, professor, desenvolvimento profissional? Ora, nós temos as atividades, depende da região, mas alguns lugares são chamados de HTPC, outros lugares são chamados de ATPC, outros lugares são chamados de oratividade, aqui HA, oratividade, outros lugares são chamados de GEIF, então depende muito do lugar. Mas esse desenvolvimento profissional em serviço ele se dá a partir dessas reuniões que nós temos nas escolas. Então é um momento de estudo coletivo. Então está correto, sim. E colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade, sim. Por exemplo, me dá um exemplo de atividades de articulação da escola, com a família e a comunidade. Campanhas, festas, eventos, reunião de pais. Então eu preciso colaborar com essa articulação da escola, com as famílias e com a comunidade. Então a única que está errada é a 4. Então não pode ser a A, não pode ser a B, não pode ser a E. Então só ficou aqui, entre a C e a D. Então eu entendo como uma questão fácil, não sei você aí, gostaria que você me deixasse a sua opinião, se as questões estão muito fáceis ou não. Então eu acho que está tranquilo, quando a gente dá uma estudada, quando a gente conhece mais a legislação, independente do seu método de estudo, eu acho que ela está tranquila. Aliás, e aí, está gostando do simulado? Não esquece de deixar o seu like. Isso é extremamente importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. Então, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas de acordo com a lei de diretrizes e bases da educação nacional. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Hum, interessante. Então, essa afirmação é dada pela lei 13.415 de 2017. Ok, é uma afirmação verdadeira. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. Então, dentro dos temas transversais, nós temos lá, que foi incluído em 2018, educação alimentar e nutricional. Também é verdadeira. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. Redação dada pela lei 13.415, a mesma daqui, de 2017, está correto. O ensino de história do Brasil deverá levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente de matriz europeia. Hum, então vamos lá. Nós temos aqui as matrizes europeias, mas também temos as matrizes africanas. Então, quando a gente analisa este artigo, aonde nós vamos encontrá-lo? Nós vamos encontrá-lo no artigo 26, parágrafo 4. Então, lá no artigo 26, parágrafo 4, ele está falando sobre o ensino da história do Brasil e as culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Nós temos as matrizes indígenas, sem dúvida alguma, o nosso povo originário aqui do Brasil. Então, as matrizes indígenas. A africana, como eu já escrevi. E aí, a europeia. Maravilha? Então, essa daqui é falsa. Verdadeiro, 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 falso. Verdadeiro, 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 falso. Aqui, ó. Alternativa B. De acordo com o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, redação dada pela Lei 12.796 de 2013, então é uma alteração no artigo 58, entende-se por educação especial para os efeitos desta lei a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com necessidades especiais, necessidades educacionais especiais, problemas de aprendizagem e deficiência, deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, dificuldades de aprendizagem, deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, o que nós vamos encontrar lá no artigo 58? Nós vamos ter a educação inclusiva, a educação especial, educação inclusiva é outra coisa. Então, a modalidade aqui da educação especial, o que ela compõe? Deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, que também entra na educação especial. Portanto, alternativa D de dado. De acordo com o artigo 27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os conteúdos curriculares da educação básica observarão, entre outras, as seguintes diretrizes. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Promoção de práticas que incentivem a meritocracia escolar. Bom, você prestou atenção na outra questão, então, sem querer dar spoiler, mas você já sabe que essa daqui está errada, né? Nós não falamos da meritocracia. Então, quais são as afirmativas corretas? Quando nós vamos lá no artigo 27 da LDB, que trata sobre os conteúdos curriculares da educação básica, eles colocam algumas diretrizes. Então, a primeira diretriz, que é a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos dos deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, ela está correta. Nós vamos encontrar isso logo no primeiro parágrafo aqui do artigo 27. A consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Ok, está lá. Parágrafo 2. A orientação para o trabalho. Ok. 3. Está na sequência. Bonitinho. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. 4. Então, 1, 2, 3, 4 estão corretas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 está correto. Se você souber que essa daqui está errada, então você já elimina de cara a B, e elimina a D e elimina a E. No máximo, você vai ficar em dúvida entre a A e a C. Só que a afirmativa 3, que é aqui a orientação para o trabalho, a diferença entre elas, a educação para o trabalho, a orientação para o trabalho, ela está aqui, está correto. Portanto, a afirmativa C. Consta no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Voltamos à questão dos princípios. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Essa questão nós já fizemos. Nossa, ela é muito semelhante. Olha, Caxambu do Sul, Santa Catarina, questão 3. E Fraiburgo, Santa Catarina. Opa, não. Próxima. Fraiburgo, Santa Catarina. Ela é bem semelhante, né? Vamos lá, então, para vocês verem o quanto é importante a gente fazer os simulados, porque eles se repetem. Claro, a questão não é idêntica, mas ela tem a mesma base ali, né? A mesma linha de pensamento. Então, daí a importância de você estudar os simulados. Então, primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Maravilha. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Maravilha. Garantia de padrão de qualidade total na educação. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Maravilha. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Maravilha. Aonde pode surgir a dúvida? Aqui, ó. Garantia de padrão de qualidade total na educação. Por que que pode surgir essa dúvida? Porque lá no artigo 3º, no inciso 9, ele vai falar a garantia do padrão de qualidade, e não essa qualidade total. Essa qualidade total é um conceito, inclusive, da administração. Então, tira daqui o 3º, não pode ser 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 o 3º. Olha, então só sobrou uma alternativa, né? Fácil ainda, ó. Mais fácil ainda. Identificou qual é a única afirmação errada, você já sai eliminando elas. Só sobrou aqui a D. Tranquilo? Então vamos para a última questão. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, o aluno pode se ausentar de prova ou aula marcada nos dias em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedada a realização de tais atividades. Dentre as prestações alternativas que a escola deve, por direito, prestar a este aluno, estão as seguintes alternativas. Anulação da atividade ou prova, tendo em vista o seu direito de ausência, não contando prejuízo ao aluno neste caso. Encaminhamento de um profissional disponibilizado pela escola para aplicar trabalho ou prova na residência do aluno em data específica. Mediante justificativa documentada dos pais ou responsáveis, pedir desconsideração da atividade na contagem de sua nota, prova ou aula de reposição, trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa com tema, objetivo e data definidos pela instituição de ensino, alterar a realização da atividade ou prova para a elaboração de uma apresentação coletiva sobre sua crença como atividade substituída. Muito bem. Essa legislação é relativamente nova. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você vai ver que eu gravei um vídeo explicando só essa alteração na LDB. Essa alteração na LDB veio incluída pela lei 13.796 de 2019. E tem um vídeo aqui no canal explicando passo a passo a questão da alteração da lei na LDB, que incluiu o artigo 7A. Ele alterou, ele incluiu na LDB o artigo 7A e colocou essa questão da ausência. Aliás, a prova foi em 2019, a alteração se deu também em 2019. Então, bem atualizado aqui. De forma com que um aluno nessas condições, dos preceitos de sua religião, ele pode ter uma prova ou uma aula de reposição, um trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa com tema, objetivo e datas definido pela instituição de ensino. Portanto, a alternativa D de dado. Questão bem atual. Muito boa essa questão. E aí, como você se saiu na prova? Como que você se saiu nesses simulados? Isso não é uma prova, isso é um simulado. Como que você respondeu as questões e principalmente a questão do erro? Então, pensar sobre o porquê que eu errei essa alternativa ou a outra alternativa. Isso sim é o que faz você estudar e rever os conceitos, rever os conteúdos para fazer uma excelente prova. Bom, se você está aqui até agora, muito obrigado por acompanhar o meu canal. Não se esqueça de rolar nas descrições do vídeo e ver vários outros simulados e vários outros conteúdos que vai ajudar na sua aprovação. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo.